Olá a todos e uma saudação muito especial a todos os portugueses espalhados pela Europa e pelo resto do mundo. Sou o Joel Cleto e a poucos dias do início de um ano compostelano, o Chacobeu, ou se quiserem o Ano Santo de Santiago de Compostela, coisa que já não acontecia há 11 anos, estarei aqui nesta página do Bom Dia em direto a partir da Igreja de Santiago de Amorim, na Póvoa de Varzim, para vos falar sobre os caminhos de Santiago, as suas origens, a sua história, o seu relevante património e os trajetos que percorrem o nosso país. Marco encontro consigo sexta-feira, 4 de dezembro, às 20h30, hora portuguesa. Contamos consigo. Bom caminho.